Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, professor Douglas Oliveira, professor aqui do NEAF de Normas da Cogedoria há quase 20 anos. 20 anos professor de Normas da Cogedoria e aqui com o NEAF desde o começo. E atenção, esse bate-papo é para quem vai ser escrevente em 2020. Então, por isso, não é minha saudação tradicional, que é olá futuros escreventes. E para tudo, que é para tudo, para tudo porque o Alessandro Ferraz do NEAF fez um negócio inacreditável, que é o curso escrevente 2020. O meu lema é só não ser a escrevente quem não quiser. Todo mundo conhece, meus alunos sabem disso. E esse curso, agora, já não sei qual vai ser meu lema. Meu lema vai ser, precisa mudar. Por quê? Porque, primeiro, esse curso é atualizadíssimo. Seja na minha matéria, Normas da Cogedoria, gravei semana passada todas as normas atualizadíssimas. Seja porque está atualizado de acordo com a emenda constitucional 103-2019, a PEC da Previdência. Claro! Gravado pelo professor Alessandro Ferraz, especialista em matéria e aula especialmente para escrevente. Segunda coisa, ou terceira coisa, hoje tem muita coisa para falar porque só não será escrevente quem não quiser. O NEAF e a equipe do NEAF produziu um roteiro de estudos. Você não vai mais se preocupar, não vai precisar fazer o seu roteiro. O NEAF fez o roteiro para você. As aulas foram regravadas na sua maior parte para facilitar a vida do aluno. Aulas sob medida para o concurso 2020. Você vai receber a legislação compilada, mais os esquemas do NEAF. Está sentado? Está sentado? Porque não é só, tem mais. Você pode poder assistir quantas vezes você quiser. Não tem limite de visualização. Não tem limite de visualização. Tem acelerador de vídeo? Tem. Tem material lá didático, PDF, para acompanhar a aula? Tem. O que mais que você quer? O que mais que você quer? 200 questões corrigidas e comentadas de provas anteriores e outras para ajudar a fixar a matéria. Normas da corrigidoria. Lá tem várias questões de provas anteriores corrigidas e comentadas por mim. O que mais? O que mais você quer? O que o NEAF é o que mais aprova, você já sabe. Não é verdade? Tem mais alguma coisa faltando? Professores? Professores que lecionam na escola que mais aprova? O que mais que falta? Ah, vai ser atualizado? Vai. Atualizado até quando? Atualizado até a data da prova. Posso assistir até quando? Até a data da prova. Que prova, Douglas? Do próximo concurso TJSP Capital 2020, ao que tudo indica. Então, meus amigos, o que mais você quer? O que mais você precisa? É para já sair estudando agora. De começar a estudar agora. Olha, curso atualizado. PEC da Previdência. Normas da corrigidoria. Tudo atualizadíssimo. Aulas novas, na sua maior parte, regravadas especialmente para a TJ. Roteiro de estudos. As aulas sob medida para o escrevente técnico-judiciário. Legislação compilada. Quadros esquematizados e PDF para assistir, acompanhar a aula e estudar. Não tem limite de visualização. Pode visualizar, assistir quantas vezes quiser. Normas da corrigidoria. Normas que você pode assistir um milhão de vezes, se você quiser, normas da corrigidoria. Acesso liberado sem limitação até a data da prova. Curso atualizado até a data da prova. Está devagar? Acelera no vídeo. É, tem acelerador de vídeo. Tem 200 questões lá para fazer, comentadas, corrigidas, etc. e tal. Da escola que mais aprova, com os professores que trabalham na escola que mais aprova. O que mais precisa? Gente, para tudo. Não tem curso igual a esse. É claro que eu tinha que estar aqui para falar do curso, porque afinal de contas, só eu que digo. Só não será escrevente quem não quiser, não é? Todo esforço será recompensado. E aqui, meus amigos, uma grandiosíssima e valiosíssima ajuda, ferramenta, instrumento, facilitador para ajudá-los a conquistar esse objetivo. Então, o bate-papo hoje é especial para quem só não será escrevente e quem não quiser. Esse bate-papo é especial para você, meu amigo, futuro escrevente. Futuro escrevente que quer passar o mais rápido possível, que quer tomar posse o mais rápido possível e receber o primeiro pagamento o mais rápido possível. Não falta nada nesse curso. Tem tudo o que você precisa. Agora, aliás, falta. Falta uma coisa nesse curso. Falta você. Claro! Professor, professor, eu tenho o menor interesse em escrevente. Se não tem interesse em escrevente, Feliz Natal, Excelente Ano Novo, tudo de bom. Próximo bate-papo, o Ale está de volta aí. Agora, esse bate-papo é para você, futuro escrevente. E olha só, a faca e o queijo na mão estão aqui com esse curso. Só não será escrevente quem não quiser e só não vai começar o processo final, contagem regressiva para ser escrevente amanhã, quem não quiser. Não vou falar mais nada, porque não preciso falar mais nada, porque você sabe que não existe nada parecido no mercado como esse curso. E você sabe, você sabe que só não será escrevente se não quiser. E que a luta é diária, que as dores são constantes, que o cargo é para sempre. Vem com a gente, um ano 2020 diferente, um excelente Natal, Feliz Ano Novo para todos. E meus amigos, nos vemos lá no Projeto Gabaritando Normas da Congedoria, nos vemos no Projeto Escrevente 2020. Grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí galera, gostaram do vídeo? Então, inscrevam-se no canal, ative as notificações, deixe o joinha, dê o like e também, claro, os comentários e as sugestões. Até o próximo vídeo.